Olá rapaziada, estamos aqui mais uma vez no canal do Sem Noção, gravando mais um vídeo com Neidson Viana Gomes e Antônio Gay Gomes, para fazer mais um jogo de perguntas e respostas, onde quem fará as perguntas é a nossa produtora Crisinha Pereira, roda a vinheta. Voltamos rapaziada, a nossa produtora agora começará a fazer as perguntas e nós responderemos só com sim ou não? Sim. Ok, pode começar. Já comeu alguma coisa nojenta? Bom, eu comi foi um caruru, que eu achei muito nojento, apesar que eu não gosto do quiabo, comi de ousado, achei muito nojento, porque estava muito gostoso mesmo, achei nojento. Eu comi foi um araca... da Bahia. Isso aí, nojento pra caralho. Rapaz, sabe aquela sopa que a escola oferece? Que parece aqui, que parece bosta de neném com rica de barriga. E eu? Isso mesmo. Já levou chifre? É, rapaz. Tem coragem de colocar? Já não, tem coragem também. Eu não sei. Foi muito pouco, mas já já. Já, já coloquei, tenho coragem de não ser namorado. Namore comigo, sabendo que eu vou botar galha. Já coloquei, mas quando eu era pequeno, e hoje eu cresci, né? Já tem caragem de colocar? Antigamente sim, hoje em dia não. Hoje em dia eu sou... Eu tenho na grana. Namora comigo, tem que saber. E vai se magar, rapazinha. Tem essa não. É mais fácil eu levar do que botar. Próxima pergunta. Já pegou algum ex do seu amigo? Eu não sabia. Eu sabia, parceiro, mas... Fazer o que? Nós é parceiro, nós temos que dividir as coisas. Já tive oportunidade, mas nunca fiz. Próxima pergunta. Já roubou manga em algum quintal? Toda vida. Toda hora. A infância é essa. Toda vida. E onde tem manga para lazer agora? Vamos ver, Mari. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Próxima pergunta. Já pegou alguma prima? What? What the fuck? Já pegou, não foi? Alô, vó. Sem certeza. Agora não pega mais não, que eu não deixo. Tenho vontade de pegar mais nunca. Tenho vontade. Não é daqui não, viu? Mas não posso. Não poderei. Mas já pegou. Que a resposta foi que já pegou. Já peguei, já peguei. Peguei, né? Mas não pega. É mesmo, velho? Próxima pergunta, por favor. Já caído de moto? Pé? Eu já me lasquei quase de novo. Eu daí, quando deu uma? Eu caí com o famoso I de emoção, que ele já caí de pé. Quem me lascou foi a uma agostinha. E eu caí sozinho, um cara bateu a mim, eu tava a 20 km. Eu caí no cemitério, depois fui pro hospital. Depois uma pessoa fica me cobrando uma peste de matizinho. Ah, não. Sério? Existe academia pra quem já tem a regra dividida. Próxima pergunta, por favor. Já ficou? Ou tem coragem de ficar com algum gay? Nunca fiquei, meu Deus. Never, 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 never. Selinho. Não tenho preconceito, não, porque... Eu não, né? Minha bandana aqui, olha. Não tenho preconceito. Não, é. Vou falar em ficar, não. Já deu um selinho. Hum, boiola. Já deu um selinho assim, um selinho ninguém, mas não foi, não foi beijo, né? Eu acho que o selinho se salvou aqui. Então não. Não. Selinho não conta. E aliás... Não conta. Aliás, Bolsonaro 2018. Próxima pergunta. Mito. Já brincou de médico com algumas primas ou colegas da rua? Muitas amiguinhas. Ela é mérito. Ela mexeu termômetro em você, né? Eu era o ginecologista. Tem esse homem que gosta de botar a agulha aí, ó. Fã, sério? Já entrou no cemitério pra pegar a velha flor? Oi? Não, eu entrei pra pegar a cachaça. É macumba? É macumba? Cachaça, meu filho. Vai o preto, pô. Tem cachaça lá, fica um bom na goça. Nossa, pergunta. Já pegou o dinheiro ou cachaça de macumba? Já. Pensa que não vai usar macumeira que eu sou eu. Já, o primeiro é viado. Muita. Agora nós temos que gravar a cabeça. Aí depois disse que o brasileiro não gosta de se aparecer. É a pessoa aqui gravando na praça. E olha a vida dos outros. Tá vendo a vida do povo, tá vendo? Carmo Apolitano. Ela foi correr hoje na praça de eventos fazer exercício físico e não tomou banho até agora, viu? Tá desde manhã sem tomar banho. Esse biu deve estar cheiroso, fazendo macalhau. Mas falando no espelho de ar aqui, velho. Então, pessoal, o Valber vai acabar aí, que como todo mundo falou, eu sou tímido, então eu vou também não ter coisa. Bom, pessoal, isso foi mais um vídeo do canal do Sinação. Temos por aqui. Espero que vocês gostem. Mano, vá tomar no cu. Mano, vá tomar no cu. Compartilhe com os amigos e inscreva-se no nosso canal. Mano, vá tomar no cu